Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio em Oasis e deixei passar vários ciclos porque eu tive que fazer algumas alterações na base e foram coisas que foram demoradas vamos começar aqui pelo centro, eu troquei toda a plantação para fruto de seda, eu removi de vez o Hangarvory depois dessa última atualização que teve na parte elétrica, tá vendo essas duas bombas aqui que elas estão falhando às vezes? então essa falha aqui das bombas é referente à última atualização, agora de fato os transformadores voltaram a trabalhar da maneira como eles foram feitos para ser utilizado, que é mesmo que você ultrapasse a carga, eles não deixam passar desse limite então não passa de 2K a geração de energia, então eu tenho uma energia, um gasto potencial nessa linha aqui de 3.000 watts mas ela só gera 2.000, então toda vez que passa dos 2.000, essas duas bombas aqui, elas estão falhando elas estão falhando essas duas bombas, então o que eu vou fazer? eu vou cortar esse fio aqui, deixa eu só o jogo carregar eu vou cortar esse fio aqui, eu vou colocar essas três bombas aqui, nessa linha aqui que é uma linha que está usando só 1.200, então aí ela vai passar a usar 1.720, ela vai passar a utilizar então eu vou cortar essas três bombas, vou tirar esse fio daqui, vou colocar uma ponte aqui e aí vai parar de dar essa falha, é ótimo o transformador trabalhar dessa forma aí, é perfeito é exatamente dessa forma que ele tem que trabalhar quando eu fiz um vídeo a respeito da eletricidade no One há um tempo atrás eu tentei mostrar isso, mas o jogo não permitiu porque eles fizeram uma alteração na época que tirou isso do jogo tá, então agora está resolvido de novo, agora o transformador voltou a trabalhar da maneira que ele tinha que trabalhar e agora está tudo certo deixa eu só ver aqui, tá, eles vão fazer essa alteração, só vou precisar colocar esse fio aqui de volta eu devia ter instalado um modzinho que ele corta só esse fio aqui, ó o Gabriel tinha me indicado o mod, mas como eu estou sem mod nenhum, a não ser o de a não ser o de o de blueprint, né aí ia ficar estranho só instalar o mod mas tem um mod que corta só essas interconexão aqui, ó aí, construíram, certo beleza ok, está resolvido, agora vai parar de falhar essas bombas aqui porque agora aqui a gente tem mil mil novecentos e vinte, né é isso, eu me falei mil setecentos e vinte, né mil novecentos e vinte é... o que está acontecendo? é... como a gente começou a usar muita energia agora muita energia não está mais dando conta a geração de hidrogênio ela não dá mais conta né, de de suprir aí a necessidade da base, né é... o gás natural também não está dando conta acho que a fumarola lá embaixo até deve ter entrado já em dormência de novo deixa eu ver nossa, evaporou a água que tinha dentro dos canos e foi puxado não, tem um pouquinho de... cadê? vamos ver aqui no painel de gases aqui é, tem vapor lá dentro ó, evaporou a água que tinha lá dentro ficou a cento e vinte graus por causa do lado de fora, né é, por causa do lado de fora está a cento e dezoito graus mas ela está a seis ponto oito ciclos ela volta a funcionar vai ajudar aí a gente a gerar um pouco mais de energia então o que eu tive que fazer? eu tinha muito carvão né, deixa eu abrir o painel de recursos aqui tinha não, eu tenho, né muito carvão eu tenho quinhentos e cinquenta toneladas de carvão fora isso também eu tinha muita madeira pode ver que está até parada aqui a produção porque eu não estou mais levando água poluída pra cá né, eu dei uma parada aqui porque era essa refinaria aqui que trazia água poluída pra essas plantas aqui e a água poluída é gelada, né então o que eu fiz? eu criei essa área aqui de geração de energia todas equivalem como salas de energia porém eu tive que retirar as estações de energia dessas daqui a carvão porque os duplicantes estavam gastando muito tempo atualizando o gerador a carvão e pra mim aqui no momento não vale a pena pra mim não vale a pena nem um pouco atualizar a carvão então é melhor que atualize os geradores a petróleo que eu vou ter uma eficiência muito melhor né, então aqui eu estou gerando aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 tá, estou gerando aqui 21k de energia então só esses geradores aqui eles já quebram o cabo potente se eu estiver utilizando o meu gasto potencial da base atual é 42kW tá, o meu gasto potencial então se caso acontecer de eu ligar todo o meu maquinário de uma vez eu quebro o cabo potente duas vezes né, mas não acontece porque a maioria dos meus equipamentos estão desligados, né principalmente a refinaria de oxilito que gastam a energia do caramba eu desliguei porque eu já tenho já aqui, ó 5 toneladas aqui mas eu tenho 7 toneladas e 200 de super resfriante eles estão continuando colocando oxilito aqui mas é o oxilito que está sendo gerado pelas bolhas densas tá então o que a gente vai fazer nesse episódio aqui eu vou tentar durante esse episódio aqui inteiro mesmo que eu faça alguns timelapse construir toda a área de geração de oxigênio líquido e hidrogênio líquido tá, pra durante a live a gente poder fazer o lançamento do foguete aí pra fenda espacial já fiz todas as pesquisas já eu acho não, ainda não ó, a brecha espacial tá aqui já brecha temporal, né brecha temporal já tá aqui no esquema tá, é... deixa eu ver se tem mais algum pra pesquisar aqui tem mais um aqui, ó tá acabando já as pesquisas já estão acabando tá, fiz toda essa área aqui eu deixei pronto todos esses transformadores pra alimentar essa área que eu vou trabalhar aqui agora e a gente tem muita energia pra queimar com carvão e lenha tá, e... e etanol no caso, né eu fiz um sisteminha pra refrigerar aqui as refinarias tá, ela é mais que o suficiente tá, lhe dá conta tranquilo aí, ó tem um... um resfriador aquático aqui dentro aqui, ó eu peguei a água daqui mesmo não tem problema tá, a água tá girando girando aqui em volta aqui em torno de 10 graus aqui e tá mantendo de boa a temperatura tá, toda vez que chega a 5% a carga do... do limite da base, né porque esse cabo potente ele tá gerando energia pra base inteira toda vez que chega a 5% ele desliga os geradores deixa eu colocar 95% aqui só pra não dar aquela extrapolada na energia não era pros duplicantes tá vindo pegar a terra poluída aqui porque eu já fiz o sistema aqui pra tirar a terra poluída acho que eles não sei eu tenho o que fazer mesmo essa é a verdade aqui, ó tá vendo? a terra poluída tá descendo aqui por esse trilho passa por aqui vem aqui e cai dentro dessa pocinha de água aqui onde eu tenho a minha criação de Poké Castle, tá eu dei uma... uma limpada aqui nos Poké Casco e nas Mucura tá porque já tinha demais já e o nosso maior problema o nosso maior desafio nesse mapa aqui com certeza foi a quantidade baixa de metal né a quantidade baixa de metal aí zoou o esquema aqui mas a gente conseguiu dar conta tá então vamos lá vamos começar a definir aqui um ponto aqui onde a gente vai começar a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o local aonde vou trabalhar aqui com... com as turbinas tá no caso acho que uma turbina só dá conta mas eu vou colocar duas só pra garantir tá eu vou trabalhar com duas turbinas aqui nessa área aqui ó tá vou fazer duplo tá vou fazer camada dupla de rocha ígne pra isolar melhor aqui é neutrônio até embaixo deixa eu ver é aqui não é neutrônio eu vou fazer o seguinte aqui é uma fumarola de de dióxido de carbono vou isolar esse cantinho aqui ó e aí fica tudo isoladinho aqui porque essa área aqui dentro eu vou colocar água aqui dentro né deixa eu ver aí eu vou trabalhar aqui com eu vou ir até o final porque eu vou fazer um airlock aqui ó deixa eu ver tá certo aqui não vou fazer o airlock aqui ó aqui opa é aqui tá aí vou fazer um airlock aqui tiro essas escadas isola aqui isola aqui isso aqui é só pra ter a entrada tá do do local porque eu não gosto de ficar isolando não vou trabalhar com dois pra ir mais rápido até três porque eu coloco o petróleo rapidinho aqui certo e a altura aqui vai ser quatro a partir daqui a partir daqui não a partir daqui um dois três quatro é pode ser aqui vai ser aqui essa aqui vai ser a nossa área de contenção do do vapor tá aqui a gente vai trabalhar com super resfriante aqui dentro vamos fazer vários loops então eu preciso de um espaço grande pra poder trabalhar mais tranquilo aí beleza essas escadas aqui eu vou mandar eles acelerarem essa parte aqui de cima porque eu tenho mais pressa aqui na parte de cima talvez eu precise dar uma resfriada nos transformadores aqui embaixo mas aí se precisar a gente dá um jeito facinho colocando mais um resfriador aquático aqui no cantinho só pra resfriar os transformadores mas não vai praticamente nem gastar energia porque uma bolha de super resfriante dá conta disso aqui eu nem preciso usar super resfriante eu posso usar água mesmo aqui pra resfriar os transformadores até mesmo petróleo mas petróleo é ineficiente como eu já disse ah fala nisso a temperatura da base eu tive que colocar a base já tá esfriando de novo mas não teve jeito eu tive que colocar mais um resfriador aquático aqui o dano de sobreaquecimento tá dando aqui embaixo aqui é na porta então não tem problema eu tive que colocar mais um aqui então o petróleo agora ele tá saindo a menos 23 o que eu vou fazer quando chegar próximo de 0 graus aqui quando esse petróleo aqui chegar próximo de 0 graus aqui dentro eu vou trocar o líquido de dentro desse que tá passando em volta da base eu vou trocar pra petróleo também tá então a ideia é deixar aí a base abaixo de 0 tá e as plantas o que a gente faz pra dar conta disso a gente alimenta elas com água fervendo tá a gente leva água fervendo pras plantas e aí a gente consegue manter a temperatura dela e manter a base abaixo de 0 tá então nós vamos fazer isso aí também tá isso vai fazer com que a gente não precise resfriar a água tá porque a base já vai tá frio o suficiente pra aguentar essa temperatura a base já tá bem gelada né na verdade beleza aqui eu já posso deletar tudo isso aqui é as turbinas deixa eu ver aqui não posso perder muito tempo que eu tenho que finalizar esse esse layout aqui nesse episódio já foi um terço já do episódio eu vou pegar as turbinas de lá do canto pra cá então vou fazer o seguinte eu vou construir nossa eles ter colocado esse esse painel aqui de recurso aqui melhorou muito né porque agora dá pra mexer aqui no canto aqui tranquilo sem precisar ficar mexendo na câmera aqui beleza coloquei prioridade sim aí deleta tudo isso aí então aqui vai ser a área das turbinas então pra área das turbinas eu preciso de 3 de altura e no meio eu acho que eu vou não eu vou colocar 4 turbinas deixa eu ver eu vou colocar 4 turbinas eu vou fazer uma estação de energia porque a turbina ela gera uma energia boa a turbina turbina ela gera 1250 watts então vale a pena tá deixa eles terminar aqui e eu vou meter aqui a turbina aqui então cadê turbina vapor vou fazer de ferro eu tenho 41 toneladas de ferro a maior parte veio do espaço ok eles estão pensando ali não sei porquê aí obrigado então uma duas três quatro certo uma estação de energia tudo de ferro agora que é ferro tá a quantidade de aço também que eu tenho é muito grande por causa dos pokecas eu consegui juntar 9 toneladas isso aqui não é muita coisa mas considerando o mapa que a gente tá consegui juntar 10 toneladas de aço é bastante coisa porque agora eu não tenho mais fonte de energia de aço só vou colocar um bloquinho aqui dois bloquinhos aqui e aqui em cima a gente isola assim que o jogo carrega obrigado eu acho eu acho que esse bloco aqui eu posso trocar ele para um adaptador aí beleza ah Marcelo por que você fez toda essa parte aí de baixo sem sentar na gravação porque eu perdi muito tempo fazendo isso aqui eu perdi muito tempo e tipo eu quero nessa live desse sábado finalizar a base tá então eu dei essa adiantada aqui mesmo tá depois se vocês quiserem o layout é só avisar aí que eu gravo isso aqui com o blueprint e passo pra vocês não tem problema aqui vai uma porta e interliga tudo isso aqui com o cabo potente certo lembrando que a energia que vai alimentar a maior parte vai vir daqui os resfriadores A4 vão ficar aqui aí aqui agora a gente vai jogar petróleo ativar autoengarrafar prioridade nova o petróleo vai vir praticamente congelado líquido petróleo copiar as configurações e colar eu vou jogar um pouco de petróleo aqui dentro também pra ajudar a espalhar um pouco o calor que vai ficar aqui dentro vou fazer só petróleo aqui o airlock tá e a partir desse ponto aqui vou fazer dupla aqui tá bem isolado acho que um pouquinho de petróleo aqui no chão aqui também é bem eu tenho 20 toneladas de cerâmica o que não dá pra nada né mano 20 toneladas de cerâmica você não consegue falar eu tenho 21 toneladas de cerâmica pra falar a verdade o que não dá pra fazer muita coisa mas eu acho que eu não sei se eu tenho muita argila ainda disponível no mapa o ideal era que eu tivesse alguns canos de argila pra pra poder manusear melhor a minha parte do encanamento então o que eu vou fazer eu vou ir atrás de argila eu ainda tenho aqui uma quantidade razoável de argila no mapa pra pegar então enquanto eles vão construindo lá o pessoal que é responsável pela escavação pode vir aqui e pegar argila tem mais aqui embaixo tem bastante tem bastante limo no mapa praticamente não entrei no bioma de limo mas tem muita argila eu posso deixar essa argila pra lá tá eu escavando no mapa metal e tudo quanto é canto tem tem vou fazer uma escada aqui e aí uma escada aqui essa parte aqui a gente não precisa se preocupar agora tá dois quatro seis sete essa parte aqui é só pra eu ir acumulando argila e amálgama pó de ouro dois quatro seis sete e mais areia né como se a gente estivesse precisando de areia tá porque aí eles vão fabricando argila argila não cerâmica pegando argila e fabricando cerâmica que eu vou precisar principalmente na parte lá dos foguetes né como eu não tô pegando isolante como eu só fui pegar abre isso aqui meu filho aí tá bom pronto aí beleza acho que aquilo ali vai dar pra fazer bastante cerâmica eu tenho 21 toneladas dá pra começar já é ruim que gasta 400 quilos né mano cada cano é acho que é meio fora da da realidade essa conta aí mas fazer o que né vamos e também esse é o motivo dos canos adiabáticos também serem tão difíceis de mudar a temperatura tá é a massa deles tá eles tem 400 quilos o que é meio estranho né porque o bloco adiabático ele também tem 400 quilos o tubo adiabático também tem 400 quilos o cano adiabático tem 400 quilos opa já foi aqui já nossa passou até quase não 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 vai passar vai passar vai passar aí beleza pronto não vai passar mais e agora aqui a gente copia essa configuração pra cá pra jogar um pouco de petróleo aqui também ó o petróleo tá 10 graus certo essa turbina aqui e aí pra controlar essa turbina essa turbina aqui ela sempre vai ser a fonte primária de energia como é que a gente configura ela pra ser a fonte primária eu coloco uma bateria inteligente aqui tá e passo o cabo de automação só nas turbinas e aí eu coloco ela o mais alto que eu puder o limite da carga de bateria o pessoal falou nos comentários que eu gastei aço aqui né eu gastei aço nesses blocos aqui mas eu eu ia deletar de qualquer maneira tá eu tipo eu não vi na hora que foi de aço mas tipo essa parte aqui eu fiz as escadas aqui essa parte assim só pra poder agilizar apesar que aqui eu não iria deletar né aqui eu não vou deletar não vou deletar daqui pra lá só tá e eu espero que esse espaço aqui seja o suficiente pra fazer o que eu quero acho que provavelmente é tá que é o seguinte eu vou armazenar deixa eu pensar aqui eu vou fazer um reservatório aqui que ele vai vir mais ou menos vamos pegar vamos pegar que o meio seja aqui não a ponta seja aqui então ele vem daqui até aqui até aqui na verdade isso até aqui aí dá 42 então é 21 o meio o meio desse local é aqui aqui é o meio aqui é o meio o que eu vou fazer então mantendo aqui como meio eu vou deixar quatro espaços aqui pra eu poder fazer uma automaçãozinha aqui dentro certo? então aqui vai ter essa altura tá quanto mais isolar melhor tá esse sistema quanto mais isolado melhor então daqui pra cá eu deleto tudo beleza o conceito que eu utilizei pra desenvolver esse layout aqui é o seguinte de que eu consiga ter uma boa produção de oxigênio líquido e hidrogênio líquido tá sem precisar fazer muita automação tá e sem precisar utilizar nenhum glitch tá essa era principal era o principal meu principal objetivo que era a não utilização de glitch tá porque essa base aqui eu não utilizei nenhum né airlock não é glitch né essa base aqui eu não utilizei nenhum tipo tá então eu queria manter dessa forma então deixa eu ver aqui o que eu vou fazer essa aqui vai ser a altura que eu vou trabalhar tá então tecnicamente aqui são blocos duplos então também então vamos acelerar essa parte aqui tá eu vou deixar pronto o conceito aqui e eu quero ver se eu consigo deixar isso aqui trabalhando nesse episódio pra quando a gente começar a live já tá no esquema já o sistema deixa eu só eles descontruírem toda essa área aqui e eu vou trocar esses blocos aqui né pra pegar esse aço de volta é que eu não tô com muita necessidade de aço não mas já já eu vou ter vou trocar esses blocos aqui pronto aqui embaixo na parte dos resfriadores aquáticos já já a gente chega lá eu só vou fazer aqui o lembrei que eu preciso que eu que eu preciso desfazer coisas na base pra poder pegar de volta eu preciso de canos radiadores de alumínio então eu preciso pegar o máximo de alumínio de volta que eu gastei aqui mano ó minério de cobre ó minério de ferro cadê qual é a cor do alumínio que eu não lembro aqui ó eu preciso pegar de volta o alumínio é o laranja então essas portas aqui ó minério de alumínio eu preciso pegar tudo de volta e eu preciso colocar pra fazer alumínio urgente é pelo visto a gente vai ter que terminar o sistema durante a live esqueci do alumínio mano minério de alumínio forever acho que eu tenho um pouco de alumínio ainda aqui embaixo aqui ó eu tenho que desconstruir tudo que eu fiz de de alumínio peraí peraí que minério de alumínio tem uma cor e alumínio tem outra tem coisa de alumínio aqui ó minério de alumínio nossa eu vou ter que nossa mano tá depois fora da gravação eu faço isso aqui vou ter que pegar tudo de volta os alumínio os que eu usei de minério de alumínio que eu vou precisar dos canos eu não tenho termita tá nessa base então a minha melhor opção é o alumínio não tem jeito pra eu poder ter condutividade suficiente com o meu super resfriante caramba mano ó aqui vai a bomba que vai desse lado aqui aqui no meio vai a bomba que vai sustentar o deixa eu ver aqui pode ser de qualquer material cadê onde eu tenho outra refinaria tem outra aqui faz aí alumínio faz aí o que der pra fazer porque tem mais aqui nossa eu detonei com o alumínio não sobrou nada não sobrou nada ainda tem um restinho de bioma inicial aqui de floresta quase nada mas ainda tem essas duas portas aqui acho que a maioria das portas aqui dos quartos ficou como minério de alumínio estrutura fora as coisas que eu fiz de alumínio mesmo isso aqui não é alumínio é ferro nossa a cor é muito parecida e esse aqui também é de alumínio ferro ferro igualzinha a cor alumínio e ferro acho que os cabos também acabei fazendo não o cabo tá de ferro se eu colocar o painel aqui só metal facilita um pouco mais não facilita nada mesma cor mesma cor devia dar pra selecionar só o material que eu quisesse aqui a bateria aqui de alumínio tudo aqui é alumínio sensores os cabos eu fiz tudo de alumínio esses daqui pequenininhos aqui não precisa isso aqui é só 5kg só então é besteira as baterias estão todas de alumínio porque era o que eu tinha em abundância no começo da base aqui alumínio também alumínio mas esses cabos aqui é cano os canos eu já posso até trocar na verdade esses canos aqui tudo pra cano normal não preciso mais que eles passem aqui soltando temperatura porque já tá baixo já a temperatura eu posso colocar aqui cano de rocha sedimentar já posso trocar aqui os canos e aí eu pego de volta o alumínio também legal vou ter que desfazer essa última seleção continua segurando o botão esquerdo e parte o direito pra cancelar senão você vai isolar sua base inteira o pessoal comentou de desabilitar o o modo cadê opções do jogo aqui ó já tá desabilitado já tá o meu modo de resolução time lapse mas não adianta não tá o jogo continua dando problema acho que eu vou tirar o autosave viu mano tirar o autosave cada um ciclo nunca pronto vamos tirar o autosave vamos ver se se resolve esse problema aí eu dificilmente tenho problema do jogo crachar e realmente zoar minha base pra eu perder muita coisa não aqui não aqui continua cano aí beleza aí já estão fazendo alumínio já já tenho duas toneladas ok aí mano vou trabalhar boa se eu fizer aqui eu vou fazer um pouco maior tá certo então o que que eu vou fazer aqui se eu se eu preciso de fato isolar essa área aqui de baixo não não preciso de fato isolar essa área aqui mas eu vou isolar porque quanto mais gente isolar melhor tá peraí que tem os canos pra passar ainda não posso isolar assim então essa área vai ser bloco de malha tá aqui ó nessa altura peraí deixa eu só eu acho que até aqui mais ou menos ó acho que até aqui tá bom e aqui pro outro lado também deixa eu só tirar esse bloco e esse bloco pra eles poder passar aqui depois a gente finaliza aí assim e aqui porque aqui vão as células eletrolíticas tá quanto mais quanto menor o espaço que eu fornecer pra células eletrolíticas melhor fica o sistema caramba tem que tirar esse negócio daqui né mano vocês estão muito devagar tá em prioridade 5 ó já tô com 3 toneladas de alumínio já vai me ajudar já tá porque como não tem termita pelo menos não tem a termita mais salva aí no no alumínio né mano tem uma condutividade boa o único problema do alumínio é o calor específico mas depois que que essa temperatura baixar que o cano pegar a temperatura baixa aí fica até melhor que a termita tá porque vai manter essa temperatura muito mais fácil lá dentro então essa bateria aqui toda vez que chegar a 90% vai ela vai usar o vapor e com 95% ela desliga tá quanto mais alto eu pôr o limite aqui melhor 80% tá quanto mais alto eu pôr o limite dela é melhor a saída dessa água aqui cano de abate eu poderia deixar pra fazer a saída dessas turbinas aqui depois por último né pra eu primeiro passar os canos que vão resfriar depois a gente faz a parte das turbinas deixa eu colocar aqui petróleo beleza prioridade nova pra eu começar a jogar um petróleo aqui no chão dá pra ajudar a dissipar melhor o calor aqui dentro aqui do da água certo e aqui em cima vão as minhas células eletrolíticas eu fiz o teste se eu não me engano acho que no meu teste eu coloquei quatro células não tenho certeza se foi quatro mas quatro deu e sobrou então acho que eu vou trabalhar com dois sistemas de seis células pra um resfriador aquático tá então eu acho que vai dar aí estão pegando daqui do meio a ideia é essa aqui célula eletrolítica então aqui um dois três quatro cinco seis eu acho que isso dá e aqui a gente faz seis pro outro lado também total doze né um dois três quatro cinco seis tá eu não preciso me preocupar em colocar isso aqui no vácuo tá isso aqui vai ficar tão frio que qualquer gás que não seja oxigênio ou hidrogênio vai congelar tá e não vai atrapalhar nosso sistema então indiferente aqui ter tá no vácuo ou não não faz diferença nenhuma pra gente deixa eu pensar aqui eu não consigo fazer esses blocos aqui né pra isolar é o certo era o primeiro ter feito os blocos posso deixar esse oxigênio aqui dentro não tem problema só que tem os canos né pra passar então calma relaxa relaxa que a gente chega lá tá então a ideia é essa aqui então quanto mais eu apertar o os gases aqui melhor é tá porque aí eu vou dar um espaço curto pro pro hidrogênio sair daqui tá o hidrogênio é produzido em menor quantidade deixa eu ver se aqui tá bom e aí eu vou dar uma altura aqui de uns dois três quatro blocos acho que essa altura aqui tá boa tá e aqui eu vou fazer um caminho longo aqui por cima aqui pro hidrogênio passar em quantidade baixa tá pra eu poder conseguir continuar é resfriando hidrogênio mesmo que o hidrogênio venha de fora e mesmo que ele venha quente tá eu fiz o teste mesmo utilizando o hidrogênio a 500 graus saindo de uma fumarola o sistema se mantém o sistema se mantém muito bem hum é então esse episódio vai acabar ficando muito grande mano esse episódio vai acabar ficando muito grande a gente continua esse sistema aqui na live então na live a gente termina esse sistema bota ele pra funcionar e e vai e tenta finalizar a live fazendo a brecha temporal né beleza então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.